E aí Bem-vindo a alguém Depois nós se fala Eu tô chegando aqui na casa de uns caipirão aqui, que tem bastante voto, e eu acho que aqui eu vou ganhar bastante voto. Depois nós cortamos a conversar. Boa tarde, caboclo. Como vai você? Boa tarde, eu vou bem. Mas quem é o senhor que eu nunca vi pra esses lados? Eu sou o doutor Pereira, muito conhecido. Eu já fui até prefeito na cidade de Arribanceira. Ah, já vi falar do senhor sim. Mas o que me espanta é o que o senhor tá fazendo pra esses lados, visitando o pé rapado. Eu me lembrei de você. Eu saí de lá da cidade pra vir aqui te ajudar. Você que trabalha de sol a sol. Mas doutor, eu fico até envergonhado. O doutor tem as mãos finas. Não vai se acostumar. Mas já que o senhor disseste, mais chato eu vou lhe amar. Não, não, não. Você entendeu errado. Eu sou candidato, eu vim aqui pedir o meu voto. Você votando pra mim, vai me ajudar e eu vou te ajudar o senhor lá. Bem que eu desconfiava. Quando um milagre é demais, até o santo desconfia. Ah, eu vim pedir o seu voto. Se você me ajudar, eu vou te ajudar lá no congresso. O que eu puder fazer, eu vou fazer por você. Muito bonito, doutor. Suas falas doces tem merda. Mas pegar no guatambu de sol a sol, você não quer, né? Por que só vem agora na época da ilhação? Pra que tanta desigualdade? O senhor ganha num dia ou não ganha no ano inteiro? Mas é justo. O que eu gasto num dia, você não gasta no mês inteiro. Não gasta porque não tem. Ai, se eu pudesse possuir um astromóvel, uma televisão. Por isso, vocês não deviam ter ordenado. Se você quer acabar com nós aqui no sertão, não tem quem me dá uma mão. Eu não tenho tempo de deixar a cidade preocupado com todos os problemas da sociedade. Outro erro, doutor. Alguém aqui no sertão errar uma vez? Ah, coitado. Tá preso pro resto da vida. Enquanto vocês lá, pode errar à vontade. Se você me ajudar, eu prometo que vou te ajudar, você lá no Senado. Tudo que eu puder fazer, que tiver meu alcance, eu vou fazer. Somente você tem que dar teu voto pra mim. Esse é meu número pra você votar em mim. Vote em mim e eu vou te ajudar. Fio, pega a enxada e vamos trabalhar. Dá licença, doutor, que essa conversa não é de barriga não. A gente pra pedir um voto tem até que pegar nessa mão chuja de terra do lavrador. Cê vai ver minha vingança lá nas urnas. Pensa que caipira é besta? Nós de tontos só tem jeitão de andar e os amigos. Nunca ouviu falar? Não, cara aí. O senhor deixou a cidade pra vir aqui me ajudar? Não, cara aí. Enquanto você trabalha aqui de sol a sol no teu eito, lá na Assembleia eu vou lutar pelos seus direitos. Eu vim pedir o seu voto, que junto nós fazemos uma união. Não, 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 não. A cidade ocupada com toda a... A cidade ocupada com toda a...